Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Eu sou o Rodolfo e hoje nós vamos mostrar a nossa nova aquisição, o colchão EMA. É um colchão que vem dentro da caixa, ele vem todo apertadinho e a gente vai testar aí esse colchão. Vamos abrir ele. Vamos lá, com bastante cuidado, com bastante cuidado. Caraca, ele vem todo lacradaço, socado. Bom pessoal, a gente tirou essa primeira camada. Ele já está esvaziando, não, ele está perdendo o vácuo dele e a gente vai usar esse aqui para estar abrindo o colchão para o definitivo, que é uma plaquinha com material cortante que vem junto com o colchão, para que a gente abra o colchão sem rasgar o colchão, com muito cuidado, porque eu acho que se a gente rasgar aí não tem garantia nenhuma, né? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aqui o barulhinho dele, né? De estar enchendo de ar aí, perdendo o vácuo. Nós vamos fazer a abertura aí do colchão, ele vem bem vazio, né? Vem bem compactado e vamos abrir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado, gente. Isso aqui é bem sensível. Pessoal, tiramos o colchão da embalagem, tá? Colocamos aqui na cama. Porém, aqui nessas instruções que eles passam pra gente nesse QR Code, eles dizem que a gente tem que esperar de 4 a 6 horas pra poder deitar no colchão. E que depois de 24 horas, ele adquire de uma forma total, né? Expandida 100% do colchão, tá? Então, a gente vai esperar esse tempinho. Uma dica que eu dou é pra vocês estarem fazendo isso pela manhã, pra noite vocês já conseguirem dormir no colchão. Bom, pessoal, eu tinha mostrado a gente abrindo o colchão EMA, tá? E hoje eu estou aqui, já tem uma semana de uso, tá? Eu tô gostando, por enquanto, bastante do colchão, né? Ele é um colchão um pouco mais pro macio do que pra um colchão mais firme. Eles dão 100 dias de uso, tá? Pra gente. Caso a gente não fique satisfeito, a gente pode devolver dentro desse prazo. Passou esse prazo, não tem como devolver, tá? E o legal desse colchão é que eles dão 10 anos de garantia. Pessoal, tem o QR Code que vem junto, tá? Com o colchão, aonde eles falam um pouquinho da garantia. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? O que que eles falam sobre a garantia. São 10 anos de garantia, tá? O que que cobre? Defeitos de colagem. As espumas são coladas apenas no centro, com alguns centímetros sem cola nas bordas, para evitar que as espumas se colem a capa do colchão, tá? Um outro tópico, cortes das espumas. As espumas são inteiras, tá? Então, qualquer corte ou pedaço solto está fora do padrão de produção e pode ser trocado. Deformação nas molas, como molas quebradas, amassadas ou descoladas, tá? Também a garantia vai cobrir isso. Defeito de tecido da capa, desde que não seja decorrente de mau uso. Então, se você tiver algum defeitinho que não seja, lógico, você rasgou, ou você passou alguma coisa e cortou, eles vão cobrir, tá? E deformação natural da espuma, acima de 10% da espessura normal. A deformação engloba expansão ou afundamento da espuma em até 2,5 centímetros, tá? Então, se subiu mais que 2,5 centímetros ou abaixou mais que 2,5, eles vão cobrir, tá? Na garantia. Aqui, gente, ó. A gente abriu essa capa, tá? Legal dizer também que essa capa é impermeável e é lavável também, tá? Aqui, a gente abriu o colchão, tá? São as camadas de espuma, né? A camada de mola. Se aqui tiver alguma alteração, como a gente falou anteriormente, né? A garantia cobre. Mas, olhando aqui, né? O colchão tá novinho. Parece que tá tudo certo, tá tudo ok, tá? É legal também, eles pedem, né? Pra manter a conservação do colchão. Nos primeiros seis meses, pelo menos uma vez por mês, ir girando o colchão, tá? A parte de cima vai pra... A parte da cabeça vai pro pé, a do pé vai pra cabeça. E muito importante também, eles falam pra deixar essa parte branca sempre pra cima, tá? E essa parte azul aqui, sempre pra baixo. Isso aí nunca vai se alterar, tá? Sempre dessa maneira. A gente só vai fazer mesmo o giro do colchão. E depois desses seis meses, eles pedem pra gente fazer, né? O giro desse colchão a cada três meses, tá? Pra conservar melhor, né? Pra não sobrecarregar, não ficar sempre na mesma posição. Então, isso é importante. Eles falam pra gente tá fazendo. Como eu falei, eu tô gostando bastante do colchão, tá? Porque eu gosto de um colchão um pouquinho mais confortável, mais macio, né? O colchão que eu tinha anteriormente era um colchão de mola, né? Então, era somente a mola, né? E era um colchão mais rígido, né? Eu troquei por conta disso. Porque eu gostava de um colchão mais macio, tá? Eles falam lá nas instruções que o corpo demora de três a quatro semanas pra se adaptar, né? Se você tava num colchão um pouquinho mais rígido e você vem pra um colchão um pouquinho mais macio. Vamos ver aí durante esses 100 dias de testes que eles dão pra gente, né? Se realmente a gente vai ficar com o colchão. Tudo indica que iremos ficar, sim, né? Mas a gente vai gravar um outro vídeo no final desses 100 dias pra falar, né? O que a gente achou, se a gente gostou, não gostou e se vai ficar realmente com o colchão. Agora eu vou te passar, né? Vou passar pra vocês as especificações desse colchão. Bom, gente, a configuração desse colchão é o Ema Premium Híbrida, tá? Ele é o versão casal, né? Aqui eles falam que esse colchão pesa 40.3 kg, tá? Não é um colchão muito leve, é um colchão até que pesado, né? Bom, gente, obrigado por ter visto o vídeo até aí, tá? Deixe o like, se inscreva no nosso canal, né? Faça comentários, isso ajuda bastante a gente a fazer outros vídeos. E é isso aí. Obrigadão, gente. Até a próxima.